Então, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. E lembrando que sempre, às quintas-feiras da meia-noite, no canal 26 da Areti. E já começando, o samba está começando a esquentar os seus motores. E Cida Moraes esteve lá, hein? No Salgueiro. Senhoras e senhores, Cida Moraes hoje, diretamente do Salgueiro. Não é um programa de rádio, e sim de TV. Mas eu tenho uma nostalgia com esse microfone. Eu nunca usei um microfone desse. Levando pra você o que há de melhor no Rio, pra sua casa. Gente carioca sempre atualizando você do que acontece no Rio. E Cida Moraes hoje invade aqui a quadra do Salgueiro. Aniversário de uma pessoa bem querida. E com um espetáculo aqui do meu lado. Uma sister que eu gosto muito. Que está sempre presente, trabalhando. E está mandando muito bem na TV Fama. E eu acho que parabéns, Fanny. As pessoas acham que as louras não tem nada na cabeça. Mas eu acho que você está com muita na cabeça. Olha, eu acho que a gente tem muita coisa na cabeça. Porque você também é loura. Eu acho que esse preconceito não está com nada. Eu acho que às vezes eu sou um pouco lenta. Mas burra não. Jamais. Fanny, se você tivesse que voltar pro Big Brother novamente, você voltaria? Deus me livre. Cida, eu me traumatizei tanto da última vez, do 13. Que eu me deixava sem remédio. Eu fiquei tão traumatizada, assim, tipo... Eu tomei pavor do Big Brother. Eu não... Nunca mais, assim. Nem se me pagassem. Só se pagassem, assim, um dinheiro pra eu nunca mais trabalhar. Tipo, mega cena. Assim, só. E hoje, você está com uma forma... Você está muito bonita. Cada vez melhor. Muito obrigada. É você que está me elogiando. Eu não estou cada vez melhor, não. Eu não estou tão benço, não. Mas está dando pra quebrar um gato. Está bem. Está bonita. Eu acho que uma das coisas que você obtém o sucesso é a sua espontaneidade. É. A sua também. É. Eu acho que... A minha espontaneidade, acho que é meio forte. E o fato também de eu ser muito transparente, né. Aí eu acabo que... Falo, talvez, o que as pessoas pensam e não têm coragem de falar, né. Acho que é isso. E choca eles, né. É. Algumas pessoas chocam, porque a maioria das pessoas não têm coragem de falar. Mas pensam. Então, se pensa, poxa, vamos deixar de hipocrisia, né. Pois é. Se é uma coisa que nós não somos, é hipócritas. Não. Gente, carioca sempre invadindo a sua casa com o que acontece no Rio. Que sá Paris, que sá Londres, Los Angeles, fomos. O mundo é pequeno, né, Alcina. O mundo é pequeno demais pra nós duas. Uuuuuh. Bem, Alessandra Matos está caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, mas agora o negócio está chegando. O vento está soprando pra ela. E eu acho que o momento 2015 está aproveitando muito pra você. Conta pra gente. Mais uma vez, muito obrigada, Cida. Né. É. Eu estou muito feliz. Eu acho que é uma profissão com muita luta, é árdua, mas eu acho que o momento está chegando. Eu tive a felicidade de ser escolhida pela Simone Ferretti, né, do filme Escândalo. Pra poder fazer um mega personagem, assim, estou apaixonada. Estreando no cinema, agora também com o Diário do Playboy. É, estou muito feliz, muito feliz. E tudo caminhando aí na minha carreira de atriz, que hoje é a minha prioridade. Vamos falar um pouquinho daquele ensaio que você fez de pin-up lindo. Ah, é verdade. Foi um convite que me fizeram pra fazer as divas do cinema, já que eu estrearia no cinema. Foi também de Marilyn Monroe, foi Sherry Stone, que eu achei também lindíssimo. Estava linda, estava igual a sua. E Audrey, pô, ficou muito bonito mesmo. Acho que é um sensual, mas caracterizado. Aí eu também pude mostrar um pouquinho o meu lado de atriz por fotos. Com certeza, aí vem que vem, porque tem muita coisa pra acontecer. Aqui hoje no Salgueiro tá bombando, gente. Tá gostosinho, vem. Então, eu sou musa da Renascer de Jacarepaguá. Já faz três anos que eu desfilo pela escola e sou passista do Salgueiro também. Eu sou passista do Salgueiro e trabalho há muitos anos com grupos internacionais. Um espetáculo. A nossa cultura brasileira. A nossa cultura brasileira. É por isso que ninguém, o povo chega aqui e não quer ir embora. Não quer mesmo. Imagine lá fora, hein. Ela não pôs, ela desfila, gente. É um espetáculo isso. Não, e o... E é difícil manter o bumbum em pé, né? Então, graças a Deus a minha genética ajuda, mas tem que malhar bastante pra ele ficar durinho, né? Gente, é, e o povo cobiça, né? Vamos combinar. É, com certeza. Então, olha, eu quero estar do teu lado na hora que você ganhar esse concurso. Ai, obrigada, amor. Quem sabe aí eu não vou vir com esse título aí do Miss Bumbum Brasil. Não, já tá com ele. Ah, com certeza. É meu. Vamos que vamos, gente, carioca. Chegando. A gente não cai. Quem tem Deus de coração, não cai nunca. Imagina, como é que é ser presidente do Salgueiro? É normal. Não tem diferença nenhuma. Eu sou igual a todo mundo. Não, mas é uma responsabilidade porque todo salgueirense, né, quer que ganhe todo dia, né? É, a gente faz carnaval pra ganhar. Na avenida, os jurados julgam. Mas a gente tá indo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer o campeonato. 2015 pra 2016, qual é o tema? A Ópera dos Malandros. Ui, que delícia, hein? É, vai ser muito bom na avenida. Aguarde. Ah, tá. A gente vai aguardar. Eu vou estar lá, tá? Vai, o que? Vai ter cabaré? Vai ter tudo que você imagina. Gente, mas olha, sucesso. Eu espero que o Salgueiro tenha um grande amor pelo Salgueiro, porque eu acho que é uma escola que luta com muito carinho e cada vez ela tá melhor. É, tá assim. Se Deus quiser, se Deus abençoar e trazer o título pra escola, conto com vocês aqui. Vidal, ele não só é alegria, é energia, eu acho que o sorriso dele já tem muito pra contar sobre o carioca. Me fala um pouco o que você tá fazendo hoje no Salgueiro. Então, hoje no Salgueiro, a Top 13 foi feita uma parceria bacana com o Acadêmico de Salgueiro. Atualmente, nós estamos fazendo uma sexta ao mês, fazemos a festa Salgueiro Top Deluxe e duas terças ao mês realizamos a festa Quintal do Salgueiro. Sempre com grandes atrações que tá balançando aí o público carioca. Hoje, qual é a atração principal? Hoje a atração principal é o Melanina Carioca e o Nego do Borel e o João Gabriel que tá se apresentando nesse momento. Tanto que a quadra tá aí, lotada, né? É, a gente vai pra quadra já já, tá? Vambora, vambora, vambora. Tchau, gente. Vambora, vambora. Me segura aqui. Vambora, vambora. Uhul! Fiz carioca, diretamente do Salgueiro. Agora é contigo, Resc. Eu do Mar Amor